Ah, foi um TikTok que eu fui ver, e aí ele falou, ele falou, mano, ele falou não, é o moleque que falou assim, Gabi, você tá errado, não, acho que foi vídeo no YouTube. Ah, é, ele não é milionário, não, você tá errado, ele é bilionário. Que horas bilionário? Bilionário, o pai é dono do cruzeiro, sei lá, mano, nada assim. Dono do cruzeiro, os caras inventam cada coisa, e você cai nesse papo aí, ó, esse papo de chat, tudo louco, cruzeiro, nada com nada. Nada com nada, dono do cruzeiro, oh meu Deus do céu, cada coisa, cruzeiro, é isso. Qual cruzeiro? Que dono do cruzeiro? Ô, Pé, que desbrigado por receber os quatro e meia, não tá, ele é bilionário, sim, ele é bilionário. Tá uma merda live? Filho do Ronaldo, só se for, filho do Ronaldo, só agora na cena. Filho do Ronaldo na cena. Vocês são os manchar a cena demais, são os manchar a cena demais. Que, que, filho do cruzeiro, filho do dono do cruzeiro. Ele vende? Ele vende. É bilhões? Dono do cruzeiro? Que cruzeiro, gente. Ronaldo, ele é dono do supermercado? Que supermercado? Que supermercado, não viajando. Eu fui na entrevista do supermercado do BH hoje. Que dinheiro mesmo. Que dono do supermercado do BH, tamo viajando aqui na cena. Porra, pensei que o mundo ia acabar. Tamo viajando, já fechei. O que você tá me ouvindo nos próximos três dias, escolha uma pedrinha. É pra fazer isso aqui ou é pra pular? É pra fazer esse game ou é pra pular? MAC7NS, é nóis, irmão. Beijo no coração. Obrigado pelo sub, viu, velho. É nóis.